Bom, o Estado lançou hoje o programa de monitoramento eletrônico de presos. Foram entregues cerca de 500 tornozeleiras e 200 equipamentos de proteção à vítima de violência doméstica. São 500 tornozeleiras e 200 equipamentos de proteção à vítima de violência doméstica disponíveis a partir de hoje. O equipamento transmite um sinal via satélite, que será observado pela Central de Monitoramento e Fiscalização. Com isso, nós esperamos diminuir um pouco a densidade populacional dos nossos presídios, dando condição para a ressocialização efetiva dos indivíduos e dando condição para que o Poder Judiciário, que é quem termina ou não a utilização deste equipamento de monitoramento eletrônico, possa ter mais esta oportunidade, mais esta alternativa à sua disposição para os cumprimentos de penas. A fiscalização eletrônica poderá ser usada em presos do regime aberto e semiaberto e nos condenados pela Lei Maria da Penha. A novidade faz parte do conjunto de ações do governo do Estado para reduzir a criminalidade. Uma ação conjunta da Sapejus com a Secretaria de Segurança Pública, para que nós possamos oferecer uma alternativa para o controle de pessoas que praticam crimes. A locação do equipamento de fiscalização eletrônica foi feita por meio de licitação. Cada tornozeleira vai custar aos cofres públicos 240 reais por mês.